É, meus amigos, eu acho que o ano que vem aí vai ser o ano onde nós teremos novidades de uma continuação de Mortal Kombat 2021. Sim, esse filme que foi lançado neste ano aí, que dividiu bastante opiniões, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas odiaram. A gente aqui no canal ficou bastante decepcionado com o filme, vocês podem conferir a nossa análise aqui de mais de 40 minutos desse negócio aí. Mas recentemente, pessoal, o nosso querido Todd Garner respondeu a um rapaz lá no Twitter, com base em uma postagem dele falando sobre o Mortal Kombat, o filme, o universo do filme ainda está sendo atualizado e tudo mais, não está morto. E ele respondeu justamente a essa colocação do cara aqui. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui direitinho e trazer alguns dados aqui também, principalmente do HBO Max, que reforçam aí essa ideia de que nós vamos ter sim uma continuação de Mortal Kombat 2021. Saudações, Elisa, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat aqui nesse canal delicioso. Então já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Marga do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem o finalzinho aí dessa promoção especial da ProPlay Energy, galera. Onde na compra de um energético em pó, vocês levam mais um pra casa, poder dar aquele pump delicioso aí por muito mais tempo. Ou seja, na compra de um, você vai ganhar mais um. Olha só que coisa maravilhosa, rapaz. E vocês podem aproveitar essa promoção com 20% de desconto aí, utilizando o nosso cupom, que é o MEIALUA20. Então acesse o link aqui embaixo no comentário fixado e aproveite porque o mês de novembro já está chegando ao fim, pessoal. Então vamos lá, galera. Antes da gente começar a conversar um pouco sobre números do filme, pra que caminho eles devem seguir aí no Mortal Kombat 2 e tudo mais, vamos lá dar uma olhadinha nesse Twitter aqui, nesse tweet, na verdade, do Todd Garner, que é o produtor, mano. O cara que estava à frente aí desse primeiro Mortal Kombat, né, do filme que a gente assistiu. E aqui está. Nós temos aqui um vídeo que o Future Boy Kamikaze postou, com algumas imagens aqui das personagens e tudo mais, os personagens do filme aqui também aparecendo. E ele fala o seguinte, ó. Atenção ao universo do filme de Mortal Kombat, que está longe de morrer. Grandes coisas estão chegando. Ainda bem que isso está acontecendo. Isso daqui depois eu vou até dar uma olhadinha no vídeo pra ver do que se trata, o que ele está trazendo pra nós. De repente a gente até conversa um pouco sobre isso aqui no canal. Mas o interessante, ó, é depois que ele comenta isso. Porque o nosso querido Todd Garner veio aqui e disse isso, pessoal. Ó, quem disse que estava morto? Ou seja, ele já está afirmando aqui que, depois do Mortal Kombat 2021, enquanto muita gente aí achava, tipo, não, nós não vamos ter mais nenhum tipo de filme porque esse foi uma porcaria, foi uma bosta e tudo mais e tal. Não, galera. O Todd Garner, pelo jeito aqui, pelo que ele está dizendo, não morreu. E eu queria agradecer o nosso querido amigo Renan Ferraz, que fez aquela máscara deliciosa do Scorpion que vocês viram aqui nos vídeos recentes, entendeu? Por ter me marcado aqui nesse tweet também. Renanzão, tamo junto, meu querido. E aí, meus amigos, além dessa postagem aqui do Todd Garner, nós tivemos mais uma, como vocês podem ver aqui abaixo. Ele respondendo novamente ao Future Boy Who. Ele falando, ó, all will be well. Ou seja, tudo ficará bem. Então assim, pessoal, ele não responderia esse tipo de coisa aqui se realmente não tivesse nada rolando, entendeu? E ainda mais em uma postagem do Future Boy Kamikaze sobre exatamente o filme do Mortal Kombat 2021 e tudo mais, onde ele espera atualizações. Daí o Todd Garner vem cá e manda essa. Daí eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo deve estar arrancando os cabelos aí, pensando, eu não estou acreditando que nós vamos ter um Mortal Kombat 2, como isso é possível, o primeiro foi uma porcaria e tudo mais. Pois é, cara. Eu também fiquei bastante decepcionado com o filme. Como eu comentei, tem a nossa análise aí pra vocês assistirem de mais de 40 minutos. Mas ele tem seus pontos positivos em algumas questões e ele ainda tem potencial pra que eles façam um Mortal Kombat 2 aí com um pouco mais de orçamento e tudo mais. E de uma forma que eles alinhem um pouco mais com a história que a gente conhece sem viajar muito. Obviamente, como a gente sempre disse aqui no canal, né, cobrindo o filme e tal, é uma adaptação, cara. A gente não quer que seja exatamente igual, mas eles têm que respeitar muitas coisas ali que eles acabaram não seguindo tão bem nesse primeiro filme. E por mais que esse filme, cara, tenha tido críticas mistas, como a gente viu, né, muita gente odiou, muita gente gostou e tudo mais, ele faturou bem, pessoal. Não tem como. Ele conseguiu bater o orçamento que foi utilizado pra poder fazer esse filme aí e ele ainda conseguiu superar esse orçamento, entendeu? Ou seja, rendeu lucro aí pros cofres da Warner. E não foi apenas isso, galera, porque vocês lembram que o filme, ele foi lançado também no HBO Max, né? Eu acredito que vocês se lembram disso daí na versão lá dos Estados Unidos e tudo mais. E olha só uma imagem recente que eu trouxe aqui pra vocês que eu encontrei lá no Twitter, ó. Deixa eu até trocar minha tela mais uma vez. Vou até jogar minha câmera pro outro lado aqui pra que vocês possam enxergar, depois eu volto ela pro cantinho dela, beleza? Olha só isso daqui, cara, ó. Nós tivemos, inclusive, lançamentos recentes, Duna já tá aqui, de Households, que eles comentam, são pessoas que adentraram no serviço, que acessaram o serviço pra poder assistir uma determinada obra. E como vocês podem ver, mano, Mortal Kombat 2021, pelo jeito aqui, por esse tweet de 27 de outubro, tá? Já tem alguns dias aí e tal, ele ainda carrega o posto de uma obra no HBO Max que conseguiu várias pessoas ali entrando pra poder assistir e tudo mais. E ao mesmo tempo, claro, convertendo essas pessoas para o serviço. Por quê? De acordo com a Warner na época, quando aconteceu esse boom aqui por conta do Mortal Kombat 2021 no HBO Max, muitas das pessoas que entraram no serviço por conta do filme acabaram ficando lá. Eles não simplesmente foram lá, assistiram o filme, depois saíram e cancelaram a sua assinatura. Não, eles permaneceram ali e passaram a curtir outras obras também que o HBO Max nos proporciona, entendeu? Então, pra Warner, cara, isso foi um ganho muito grande. Eu tô achando estranho esse post de 27 de outubro aqui e Duna tá nesse meio também. Então, pessoal, com base nesses números aqui principalmente, não dá pra poder desconsiderar que o Mortal Kombat, ele teve um boomzinho aí, por mais que ele não tenha agradado também muita gente, né? E aí, cara, eu trouxe mais algumas informações pra poder mostrar pra vocês aqui, que é o seguinte, ó. A avaliação do filme no site do IMDB, ele tá 6.1 de 10, eu lembro que lá na época que o filme foi lançado e tudo mais, ele ficou por volta de 6.2, 6.3, que eu me lembro. Aí ele caiu só um pouquinho. E nós temos aqui também, ó, informações do Rotten Tomatoes, onde a audiência, cara, com mais de 5 mil verificações aqui, ó, tá com 86%, cara. Então foi muita gente que curtiu o filme, sabe? E a Warner, ela tá rindo, cara, com certeza, de orelha a orelha. E deve tá aí animadíssima também pra poder mandar mais um filme. Deixa eu mandar minha câmera aqui pro lado de cá. E é claro que eles estão mega animados aí pra poder trazer mais um filme dessa franquia aí pra nós. E nós vimos também, né, pouco depois do filme, alguns tempos depois, né, alguns meses depois aí e tal, rumores, entre outras informações, de que a Warner, o pessoal ali envolvido na produção desse filme do Mortal Kombat, já estaria procurando alguém pra poder viver o Johnny Cage. Muitos imaginam aí que pode ser o nosso querido Scott Edkins, inclusive é um desejo meu e do nosso querido Alandes aqui quando a gente tava gravando vídeos a respeito. Mas tiveram outras opções aí aparecendo, inclusive o nome do Ryan Reynolds foi citado nesse meio do caminho. E foi dito, de acordo com essas informações que nós pegamos, que eles querem sim um cara foda poder viver o Johnny Cage, porque ele vai ser um dos pontos centrais desse novo filme, onde provavelmente deve acontecer o torneio do Mortal Kombat que não rolou nesse primeiro. Então assim, cara, eu fico bem reticente com relação a essa continuação, fico um tanto preocupado aí por conta de algumas coisas que nos decepcionaram bastante no primeiro. Mas vamos ver, cara, só nos resta torcer aí pra que eles consigam dar a volta por cima e nos entregar um material decente, né? Já que não tem outra opção, eles vão fazer esse filme mesmo. Só nos resta torcer, galera. E agora eu quero saber de você, querido espectador, que eu tenho certeza que tem alguns aí que estão xingando pra caramba. O que vocês acham de tudo isso que tá rolando, dessas respostas ali do Todd Garner pro Future Boy Kamikaze, entendeu? Pra onde vocês acham que eles vão levar o filme? Vocês acham que tem a possibilidade de melhorar com relação ao primeiro? Deixem aqui embaixo nos comentários as suas opiniões. Eu vou adorar ver cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Fumos, galera! Fumos, galera!